Toque noventa e três, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família e culinária. Apresentação Vaneise Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque noventa e três eu convidei o doutor Roberto Fischmann, que é clínico, pra conversar com a gente sobre artrite. Essa doença que acomete muitas pessoas e ultimamente tem sido inclusive motivo de preocupação pra quem foi contaminado pela chikungunya. Bom dia, doutor Roberto, fala pra gente o que é artrite e é quem mais acomete esta doença. Bom dia, ouvinte. Chamamos de artrite uma inflamação de qualquer articulação. Existem vários motivos para que isso aconteça. Pode ser um micro-organismo, uma bactéria ou um vírus. Isso pode acontecer em doenças inflamatórias crônicas. Existem doenças metabólicas e endócrinas que evoluem com artrite. E se nós formos contar todas as formas de artrite, estaremos diante de dezenas até mais de uma centena de problemas. Doutor Roberto, quais as regiões do corpo que mais podem sofrer com a artrite? A localização da artrite também está relacionada com a sua causa. Dessa forma, as artrites bacterianas mais comumente afetam as grandes articulações, como o joelho ou o quadril. Algumas doenças inflamatórias têm predileção por pequenas articulações. Outras doenças inflamatórias inflamam mais a coluna. Isso é bastante variável. Existe alguma relação das sequelas da chikungunya com a artrite, doutor Roberto? O que chama atenção em relação ao chikungunya é que o vírus tem uma atração pela articulação e ele causa artrite que pode durar mais do que seis semanas. Esse é o grande problema e é a novidade dessa infecção geral. Existe nessa evolução diferenças em relação às pessoas, em relação à sua vulnerabilidade. As pessoas mais jovens têm menos chance de evoluir com quadros crônicos. Os homens têm menos chance de evoluir com quadros crônicos. As mulheres com mais de 40 anos são as que provavelmente terão mais problemas e precisarão de mais cuidado. Quais são as formas de tratamento? Naturalmente, o tratamento depende da causa. Uma artrite bacteriana deve melhorar com antibióticos, mas às vezes é preciso uma cirurgia. Uma artrite viral normalmente vai ficar boa em menos de um mês, no máximo duas semanas. E é por isso que essa artrite do vírus de comunha chama tanta atenção. As doenças inflamatórias crônicas precisam ser tratadas com medicamentos específicos, que podem ser controladores de sintomas ou controladores da doença. Dr. Roberto, fala pra gente, a artrite é uma doença que tem cura? Normalmente, existem muitas diferenças em relação ao desfecho desses problemas. Algumas pessoas realmente ficam curadas e algumas precisam de controle a vida inteiro e terão que tomar remédio pra ter uma boa qualidade de vida. Eu conversei com o Dr. Roberto Fischmann sobre artrite, suas causas e sua relação com a chikungunya. Eu sou Vanessa Rodrigues e essa foi mais uma edição do Toque noventa e três. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da noventa e três no YouTube. Tenham todos um bom dia! Toque noventa e três, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente. Deixa eu for um alexão!